Aleluia, Ele nos libertou e hoje nós estamos aqui livres para adorar e exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso, aleluia Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém Vamos fazer a leitura de um texto que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, versículo 2 Aleluia, livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2 Aleluia, o título que traz aqui na minha Bíblia faz assim Façamos o que é bom no tempo oportuno, Deus nos chama a fazer o que é bom Escrito está, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes o mal que havia sobre a terra Aleluia Eu estava meditando e Deus já vem falando forte ao meu coração já faz algumas semanas Eu compartilhei com algumas pessoas do meu trabalho lá Que o evangelho que Jesus tem para a nossa vida é diferente de tudo que existe nesse mundo É algo que necessita de fé É algo que necessita que nós acreditamos Não é algo que a gente só entra aqui em cima e levante a nossa mão, não Por que você está levantando a mão? Será que é realmente para Deus? Será que aquilo que nós estamos fazendo é com o intuito de adorar a Deus? Então tudo que a gente faz, se a gente ora, se a gente come, se a gente trabalha Tudo que a gente faz é para a louvor e glória do nosso Deus Este é o reino que Deus nos chamou Este é esse evangelho vivo que Deus nos chamou E nesse evangelho inclui tudo, a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas finanças E numa conversa, eu me lembro ainda com a Damares e o Bruno E a gente conversou sobre algo e eles me apresentaram E falaram que Deus age Deus ele gosta de desafio quando a gente ousa Sabe, já visto que tu tem sim coragem? Diz, não, eu vou Eu não tenho condições, eu não consigo, mas eu vou fazer E Deus ele age nesses momentos Ele vê assim, tu não tem, tu não pode Quem vai fazer sou eu, aleluia E Deus está precisando de gente assim Que abre o coração e diga Deus, eu quero viver uma vida segundo a tua vontade Segundo o teu querer E essa palavra desceu no meu coração agorinha, agorinha Ali eu estava pensando, Deus, o que eu vou falar sobre oferta? O que eu vou falar sobre contribuir? Ei, faça o bem em tempo oportuno Faça aquilo que você pode Não somente nesta casa, mas lá fora também Quando você é alguém que você Vê alguém que você puder estender a mão Estenda a mão Porque Deus há de te abençoar Esse é o evangelho que Deus nos chamou O evangelho que a gente ousa fazer aquilo Que a gente tem prazer em contribuir Que a gente tem prazer em doar Doar o que no nosso tempo? Doar a nossa contribuição Doar a nossa gratidão Doar a nossa vida Esse é o evangelho de Cristo, aleluia